Se já pararam pra pensar o quanto a vida muda e o que acontece quando se tem uma lesão medular, onde tratar, quais métodos e quais profissionais recorrer, vocês vão ver isso nesse vídeo agora, então já deixa o like, se inscreve no canal quando for inscrito e bora pra vinheta, depois vídeo. Por isso que você joga o corpo pra frente, né? E aí, minha família Lili, como é que vocês estão? Sério que bem. Bom, pra quem tá caindo aqui de paraquedas, esse é o canal Cadeira Ativa e eu sou o Altar Maranga, de certo? Dá se inscreve no canal, deixa o like. Família, hoje vai ser tipo um Altar Responde também. Por quê? Porque nos comentários, a Gabi, se eu não me engano, ela pediu pra eu falar um pouco de como foi a reabilitação no centro de reabilitação do Simontor. Já, deixando de cara, não é seria a habilitação para dependentes químicos e sim pra lesado medular. Na verdade, engloba mais lesões. Quando eu passei por lá, eu passei em 2011, que foi o ano que eu tive a lesão. Foi em março de 2011, pra quem tá caindo aqui de paraquedas e ainda não sabe desse dado, tá? Foi um acidente de carro, no dia 3 de março de 2011. Aí eu tive uma passagem lá, logo nos primeiros 6 meses, por indicação do médico que, do neurocirurgião que operou, que fez a ligação da minha coluna de novo. Colocou o pino na minha coluna e tal. Na época, eles falaram pros meus pais, até... Ô mãe! Oi! Foi o doutor que ele receitou, indicou, recomendou pra vocês o Simontoro, né? Foi! Aí família, minha mãe, acabei de perguntar pra minha mãe, ele lá que, o doutor que ele recomendou tratamento do Lúcio Simontoro, é... só que o tratamento do Lúcio Simontoro não é uma coisa... eu não sei como tá agora, tá? Mas naquela época era tudo num prédio só. Então, tinha um lesado medular, amputado, deficiente intelectual, é... como fala, aqueles que tem a... acho que é paralisia cerebral, que perde a mobilidade do lado do corpo, é coisa do tipo. Depois eu fiquei sabendo que foi separado. Então, por exemplo, o Lúcio Simontoro, da região X, trata de cadeirante, só lesão medular. O Lúcio Simontoro, da região Y, trata de cadeirante, lesão tal. Ou trata de paralisia infantil. Enfim, espero que vocês entendam. Existem dois nomes, aliás, existem vários centros de reabilitação, que nos ensinam o que a gente vai precisar fazer depois de ter uma lesão. São eles, o Lúcio Simontoro, que foi o que eu posso trazer relatos, que foi por onde eu passei. Existe a ACD, existe o Itamaraty, existe a Unicamp, faz um trabalho muito bacana. E um outro muito famoso também, muito conhecido, que é o Saracubichek, que eu acho que a central dele deve ficar em Brasília, ou nos arredores ali do Distrito Federal, mas ele tem em várias regiões também, assim como o Lúcio Simontoro. Bom, eu vou trazer agora a minha vivência, a minha experiência lá. Quando eu tive a lesão, depois de duas semanas internado, operei, aí que eu pude começar a sentar, tal, me mexer. Aí, 26 dias, saí do hospital, primeiro eu já fui para um centro de reabilitação, só que menor, chamado NAPD, que fica em Jundiaí, que é a cidade próxima de onde eu moro. Foi lá que eu aprendi a me sondar, foi lá que eu comecei a fazer as primeiras fisioterapias, passar com TO, psicólogo, mas é algo bem pequeno. Porque eu vejo que um problema grave dos hospitais, tanto públicos quanto convênio, é que falta um pouco, eu acho que poderia ter mais profissionais focados em lesão medular ou em amputação. Porque já aconteceu muito comigo de eu ir para o hospital e no início eu tive muitas escadas, escadas profundas, escadas bem feias. E aí, aí é onde eu enxergo que existe um despreparo, porque eu tinha muita febre no início e ia para o hospital e os médicos passavam antibiótico para a infecção de urina, porque o exame de urina lá deu um pouquinho acima, mas não era. E só depois de seis meses, mais ou menos, que quando eu internei no Lucimontoro, lá eles fizeram exames e descobriram que as minhas febres eram por causa de um escara que eu tinha do lado esquerdo aqui, do glúteo esquerdo, que ela ficou muito grande de assim e de profundidade, pegou no osso do quadril, deu osteomelite, que é osteomelite, é quando tem uma infecção no osso. E aí, primeiro eu tratei com antibiótico, depois, de seis meses, mais ou menos, tratando com antibiótico forte, eu precisei fazer o exame novamente, aí quando eu fiz o exame, aí eu que tinha um pedacinho assim de nada, pego no osso do quadril, com seis meses, pego o lado do quadril esquerdo e aí eu precisei fazer a raspaia. Só que, família, se eu não tivesse entrado no Lucimontoro, o que teria acontecido? Quando que eu teria descoberto isso? Não sei. Eu sei que tem, por exemplo, esse Nápoles que eu passei, antigamente já tinha uma estrutura muito boa, foi através dele que eu descobri que mesmo na cadeia de rodas eu poderia praticar atividade física, porque até então é tudo um... é um escudo, você tem que nascer de novo. Inclusive, lá, tanto no Nápoles, só que no Lucimontoro mais, porque no Lucimontoro e no Saracobiché, que eu também sei que é assim, tem alguns pacientes que fazem, sei lá, se eu moro perto do Lucimontoro, eu vou lá três vezes na semana. Como eu morava longe, eu moro no interior de São Paulo, então eu fiquei internado lá a primeira vez um mês e meio e a segunda vez em 2012, por volta de cinco semanas também. E aí, e é uma coisa muito boa, por quê? Porque na época, no início da lesão, você não sabe fazer nada e aí você fica ali naquele local o dia inteiro, tipo, seis horas da manhã até seis horas da tarde, você tem terapia, tá? Uma hora é fisioterapia, outra hora é terapia ocupacional, que tem uma certa diferença, a terapia ocupacional é mais para o dia a dia, mas enfim, tem psicólogo, mesmo eu não tendo tido um trauma no cérebro, eu tenho que passar para o psicólogo, nutricionista, terapias em grupo, muito, muito bacana, tá? Então, você aí que está vendo esse vídeo e sofreu um acidente agora ou está na cadeira há pouco tempo, ou você que é familiar de um cadeirão, de um lesado medular, e sei lá, vocês estão... Eu conheci pessoas lá que com nove anos estavam começando, nove anos de lesão, estavam começando a se tratar. Tipo, pessoas que moravam em lugar que não tinha nem aquele centro de reabilitação pequeno, igual o NAPD, existe em Jundiaí. É pequeno assim, em tamanho, tá? Mas de grande conhecimento, excelentes profissionais. Pessoas que não tinham isso nos locais que moravam e estavam lá fazendo o tratamento depois de nove anos, ainda estavam com soluções de demora. Então, tentem vocês agora, tipo, que têm parente, sofreram lesão medular, amigo, namorado, enfim, vão atrás, vão atrás do médico que operou, vão atrás se é do... se vocês estão tratando pelo SUS ou se pelo convênio, vão atrás. Muita coisa mudou, eu não sei como que... Tanto que na época eu também não sabia porque foi meu pai e minha mãe que correram atrás dessas coisas, que correram atrás dessas coisas. mas vão atrás porque, ó, vocês não podem deixar de se cuidar. E ficar internado, tipo, tratando desde manhã até a noite, tendo horários, tendo regras, é muito melhor e a recuperação vai ser muito mais rápida. Beleza? Isso é um pouquinho do que eu vivi lá dentro, do que eu posso passar pra vocês, que é... foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, pra falar real. Tá? Tipo, vamos dizer assim, resumindo, melhor coisa que aconteceu na minha vida. Lá eu aprendi tudo. Aprendi urinar, aprendi essas... adaptações que eu faço nas calças e nas cuecas. Falei de lá, soube que existia esporte na cadeira de rodas. A handbike foi a primeira coisa que eu comprei. Eu vi lá parado no saguão ainda, tipo, eu vi uma lá, falei, puxa, o que é aquilo ali? Ah, bicicleta pra cadeirante. Falei, porra, cadeirante dá pra pedalar? Dá. Antigamente, as redes sociais não tinha tanto cadeirante assim, mostrando em rede social. Tinha bastante o Fernando Fernandes, né? Pela excelente pessoa que ele é. Mas a gente não tinha... Eu acho que as redes sociais que a gente trabalha hoje nem existiam tanto. Então, era difícil buscar o acesso ou mais informações. E lá, eles ensinam tudo, tá? Desde o que... Desde o que a gente precisa fazer dentro de casa, fora de casa, coisas... lei, no sentido de tudo, tá? De viagem, de adaptação de carro, de desconto, de acessibilidade, tudo. Lá, eles ensinam tudo. Eu tenho certeza que o Sara também. Ou, 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 vai se tratar. Lá, parece que eles dão, dão uma inclusão bacana, uma iniciação bacana nessa parte de esportes. Que é uma coisa que, pelo menos, na época, em 2011 e 2012, eu não vivenciei muito no Lucimontoro, tá? Tive essa... Ó, existe isso aqui, mas não... Aliás, eu até cheguei a praticar um pouquinho de handbike lá. Mas, pelo que eu ouço falar, o Sara Kubitschek é bem mais... É... tem um foco maior, é... de repente, um trabalho melhor em cima do... Mostrar pra pessoa, pro deficiente, vou usar assim, mostrar pra pessoa os esportes que existem e colocar na prática pra pessoa fazer enquanto a pessoa tá internada lá. Certo? Então, minha família linda, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Assistiu até aqui já? Dá um likezinho. Beleza? Só clicar lá. Quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, beleza? Se fazer parte dessa família e é isso. Beijão. Espero que a dúvida da Gabi e de quem tinha essa dúvida sobre como é o tratamento do Simontoro, como são os centros de reabilitação. Se algum dado ainda ficou faltando ou se alguma coisa não ficou clara, deixe no comentário aí, tá? Que eu faço outro vídeo, trago esse vídeo respondendo. E, se vocês gostaram, também deixe nos comentários aí. Eu sou a minha família linda. Beijão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí, você tá monstro demais. Vamos nessa. Se mant... O que é isso?